Salve, salve galera do canal RyzenGamer, bora lá pra mais um vídeo no canal seguinte Vídeo de hoje aí pra tá liberando essa belezura de caminhão, esse clássico, essa delícia Vamos lá então galera, vocês tão vendo aí na foto aí, mano, é um caminhão que existe na vida real, né Cabine de um, frente de outro, digamos assim Não dá nem pra gente identificar direito aí o que que é Mas é o seguinte, nós não sabemos se esse caminhão é BR Inclusive eu vou deixar o link do nosso grupo do Facebook na descrição do vídeo O link da página, caso você já tenha visto esse caminhão aí em algum local Se você tiver algumas outras fotos desse caminhão e quiser mandar pra gente É só mandar no grupo ou na nossa página que tá na descrição do vídeo aí Esse caminhão aqui galera foi editado aí pelo Souza O Souza montou ele depois de um desafio que ele fez pra mim aí no Eurotruck, né Rodar com aquele vequinho lá, o Stralis, o mais feinho No mapa original sem mod nenhum Até acabar o combustível e a gente rodou, né A gente rodou e o desafio pro Souza foi montar esse caminhão aí Já que o pessoal tinha mandado a foto dele lá no grupo pra gente Então galera, se você curtiu o mod, quiser baixar o link vai tá na descrição A gente sabe que não é um caminhão comum Nem todo mundo vai curtir, que a gente tá ligado, né Que tem aquela galerinha que não gosta desse tipo de mod Mas como aqui a gente não liga, né mano, a gente tá também pra zoeira Então quem quiser baixar o link vai tá na descrição do vídeo aí O caminhão tá aqui, mano, né O Souza tentou deixar ele o mais parecido possível É lógico que não tem como, né Até porque isso aí foi uma zoeira Ele não colocou muito... Não dispôs muito tempo pra fazer isso não Tá galera, ele fez o máximo que deu ali Até pra gente não tomar muito tempo Porque tem outras coisas pra ele fazer lá O Souza tá trabalhando, então tá foda Mas tá aí galera, tá aí o MB Vamos naquela oficina ali pra vocês verem de colher aí Como é que ficou ali, questão de opcionais Não tem muita coisa É o basicão mesmo, tá O granelheiro que tá engatado aí é da equipe RC Shop O link de compra vai tá na descrição pra quem se interessar aí Nós estamos aqui no MAPEL DORADO PRO Então, beleza Cabine é uma só, chassi é um só Motores tinha quatro opções Transmissão quatro também Interior galera, é o interior um, tá Tem o segundo aqui, mas tá bugado Então é o primeiro interior mesmo Pintura galera, vai só mudar a cor de cima ali da cabine O de baixo vai ficar fixo E opcionais é a grade PX Para lama e lameiro Tá ok? É um mod bem simplesinho mesmo Então, quem curtir aí, mano Quem assistiu as lives aí que a gente fez com ele Quem gostou lá, quem tava pedindo download Tá aí Não era um mod que sairia pra download Mas como a galera pediu, tá aí né Ia ficar só pra gente zoar nas lives Mas aqui você sabe né Mesmo os mods zoeira a gente põe pra download Porque né A gente não tem pendrive no caixão Quando a gente morrer a gente não vai levar a mod Então tá aí Quem quiser baixar Link na descrição do vídeo Agradeço aí quem acompanha o vídeo aí Quem tá curtindo os vídeos do canal As lives é nóis Tamo junto Se você é novo no canal aí Bem-vindo Sou os SG Mais uma vez Valeu, mano Tamo junto E já tamo pronto pro próximo desafio Valeu, galera RiseGamer Tamo junto Fiquem com Deus É nóis E eu fui